Você, você ou todos vocês? Robert Englund aqui, a.k.a. Freddy Krueger E você está assistindo Kuto Atara Sim, agora mesmo estou fazendo um documental sobre o cinema fantástico e de terror chamado Oculto Atara A vezes entre cinefilos se comenta que por que de todos os gêneros cinematográficos O cinema fantástico e de terror é o que tem maiores revistas especializadas Maior número de festivales, e é verdade Qual é o filme que me assustou o mais? Qual é a sua película de terror favorita? Qual é a sua película de terror favorita? Se você está filmando agora para o documental, você precisa de minha permissão Me gusta o rock and roll, me gusta o cinema de terror, mas não sou um freaky, sou um monstro rocker Muito boa noite, novos e colegas! Somos motherfuckers! Para ingresar no club dos monstros, deve passar umas provas Fiquiáticas antes de entrar Para estar em nossa loja secreta Conspirar de anarquista terrorista Freak social Entregar a minha unidade a tua hermana A os propósitos deste gran ritual Mor será que estáá! Ca está saturada cuta Grita Grita Amos Ei,非常的 Estou procurando o seu documentário mais, senhor? Sim. Estou deniando na frente da câmera agora. Você não tem o direito de me filmar no seu documentário. Por mais de seguir fazendo grandes diretores como Murnau, ou Tom Browning, ou James Webb... Bom, por nada. Não queria dizer isso porque...